...isso no YouTube, acho que nunca vi imagem disso daí, porque não era gravado. E eu ficava atrás, cuidando da câmera do meu irmão para ir fazer. E daí eu comecei a ficar... Esse negócio da câmera é uma maravilha. Eu falei, vou entrar nessa onda aí. E foi aí que começou o meu caminho como cabumem, que a gente chamava, não tinha essa palavra assistente de câmera, que é hoje. O cabumem é o cara que monta a câmera, prepara tudo. E isso começou na TV Continental, que é aí, acho que do lado aí, viu, César, onde é a Casas Casadas, onde é a ABC, é bem em frente à pracinha, onde era uma agência de automóveis que tem aí, era a TV Continental. Eu tive a honra de conhecer esse espaço aí. E daí, em seguida, apareceu a oportunidade de trabalhar na TV Rio, que era ali em Copacabana, no posto 6, onde é hoje o Big Hotel que tem ali, esquina em frente do posto Copacabana. O meu irmão foi para lá também, e lá encontrei o Dib Lutf, que fui cabumem do Dib Lutf também, o Mazinho, o Heitor, o Leijei, o Paulo Neto, aí eu conheci. Tinha uns câmeras de São Paulo também, que era a TV Rio, era associada à TV Record, e a programação toda ao vivo. Era um espetáculo incrível isso daí. E daí eu conhecia as feras de câmera, para os caras que não tinham videotipo naquela época. O jornal era vivo, o Herão Domingues, a Anitta Taranto, o Glauco Fasseber, eu ainda lembro o nome desses caras todos. Ninguém queria fazer o jornal, e me botavam lá, bota o cabumem para fazer o jornal. Então, eu fiz câmera no jornal, não me lembro do tipo de jornal da noite, não me lembro o nome do jornal. E tinha também o Nelson Rodrigues que fazia uma parte falando de esporte. E o Socialite, como é? Eu esqueço o nome dele, que falava sempre. Ademã, que eu vou em frente, alguém vai lembrar o nome agora que eu esqueci. Ibrahim Suede. Então, o jornal tinha apresentação de reportagens, de matérias, e tinha esses apartes do Ibrahim e do Nelson Rodrigues. E daí, pronto, a TV Rio, eu comecei como cabumem também, trabalhando, fazendo novela. O Daniel Filho estava começando também. O Daniel foi assistente do Jacir Campos, na época ainda lá na Pimpia, na TV Continental. E o Daniel foi para a TV Rio. A gente começou todo mundo ali junto, sabe? E eu fui na onda desse negócio da câmera, que eu me apaixonei. O Roberto Talma era telecine, foi para o VT, começou de cabumem também. Todo mundo começou de cabumem. Dali, cada um foi para um lado e começamos a evoluir. Enfim, isso para chegar da sequência. Daí vai para a Globo, ainda fui para a TV. TV É, fui para a TV Cultura, em São Paulo, Bandeirantes. Eu acho que trabalhei quase todas. Eu só não trabalhei na Record. O Chiquinho Paulista até chamou uma época em que eu me aposentei agora. Me aposentei, não. A gente não usa a palavra aposentado porque a gente não para de trabalhar. Então, a gente agora é beneficiário, que é a palavra mais chique, beneficiário do INSS. Mas continuo fazendo filmes agora. tem o Júlio Argini, que é um diretor lá do Paraná, lá em Curitiba. A gente já fez dois curta-metragens, pela Lei de Incentivo à Cultura, dois bons filmes, com direção dele e tudo. E continuo fazendo palestra e tudo. Mas essa época de ir para a Globo foi o grande salto. Porque na Globo, aí passei para a câmera mesmo. Em 1969, já estava fazendo o programa do Chacrinha, que era o top de linha, fazer o Chacrinha. E aí a minha passagem pelas televisões, até os anos 70, e tem um caso curioso, que a gente foi para a TV Tupi. O César botou a foto aí do Beladona, mas ele tem a foto aí. Isso aí era o programa do Chacrinha. E o garotão aí, sei lá, você tinha 18, 19 anos, sei lá. Está vendo a torre de lentes? É isso daí. As câmeras eram preto e branco, essa aí é uma TK60, e a gente de fone. Na época era o Luiz Veiga, o diretor de TV. A Globo tinha, esse programa do Chacrinha tinha quatro câmeras. Eu estava até conversando com o Ricardo aqui, meu querido assistente, porque, nessa época, a gente tinha que ter uma habilidade imensa na mão para virar a mão no gatilho, porque o diretor de TV cortava toda hora. Então, você tinha que virar a lente na hora que ele te liberava a câmera, apagava a luzinha vermelha da câmera. Eu e eu sou câmera três, eram quatro câmeras. E você tinha que mudar a lente e fazer o foco. Na mão direita, que a gente não está vendo aqui, tem um comando de foco que a gente, na própria câmera, que o foco era no hortipom da câmera. Então, o Edgar, no outro dia, falou isso em uma live, que falou assim, câmera de televisão, ele aprende, porque no cinema você tem um foquista, é muito chique. Depois que fui fazer cinema, fiquei, puta, que maravilha, tem um cara para fazer o foco. Porque você enquadrar na televisão e mudar a lente ou fazer um zoom, sei lá, e ter que corrigir o foco é uma coisa muito complicada, te exige muito. E no cinema, não. No cinema tem um cara que vai ver o foco, você só cuida de enquadrar. Então, puta, 70% você se livra dessa responsabilidade. Um desfoque numa cena você perde às vezes. A não ser que o diretor ache, não, está ótimo, ficou bom assim o desfocado. Entendeu? Porque às vezes você usa o desfoque como uma técnica, ou um efeito. Às vezes a gente usa demais esse tipo de coisa. Mas o que eu vou fazer no curso, quer dizer, parar um pouco de contar a história, porque tem muita coisa aqui para falar. O que a gente vai falar no curso, realmente, vai ser... deixa eu ver aqui o programa, que eu botei os itens, não é? Então, não é? Dá? Então, teve aí rock in rios, musicais, especiais que eu fiz, e tudo, isso aí tem tanta história para contar que a gente vai... Eu acho que no curso mesmo a gente vai conversar um pouco sobre isso também. mas eu ponho aqui como o primeiro item, né? Eu botei no site aí, que é o César e o Afonso Beato, o Faisal, a turma toda que me apoia aí, Edgar, meu querido Edgar Moura, ajudaram a gente a preencher isso daqui. Então, eu botei aqui olhar e ver, e aí vamos falar sobre treinos práticos de observação, linguagem visual, noções de enquadramento, composição e perspectiva. Mas antes disso tudo, eu lembro que a gente usa celular, o celular hoje é a nossa câmera, todo mundo é cameraman agora, não, tá, tem o celular, vamos fazer uma selfie, aí as pessoas pegam o celular, vê lá como é que está, e pá, e pá, aí tira aquela chapa de qualquer jeito, as pessoas não usam, eu acho que hoje o celular, o Android, o iPhone, quem tem, que tem câmeras hoje fantásticas, nesses equipamentos, é uma ótima oportunidade da gente fazer pequenos exercícios, de enquadramento, de ver como é que você, até com uma selfie, que a pessoa tira de qualquer jeito, porque só para aparecer todo mundo, a pessoa não vê, não presta atenção no fundo, a máquina está de um lado aqui, para fazer a foto, que estão as carinhas todas aqui, mas está um fundo horroroso lá, gente, peraí, dá licença, deixa eu ir para o outro lado, aí você vai para o outro lado, para escolher, porque eu acho que essa linguagem da fotografia ou da cooperação de câmera vai começar quando a gente até numa selfie, entendeu? Você vai escolher um ângulo legal para você enquadrar, que enquadre todo mundo e tudo, sei lá, e outro dia a gente foi num encontro dos amigos, dos amigos de infância, de vez em quando encontra a turma toda lá, aquele bando de gente, ali da Constante Rama, a gente toma um chopp e tal, mas eu vou lá no garçom, dou o celular para ele, mas eu enquadro antes do garçom bater, eu levo, eu falo, olha, é assim, só aperta esse botão aqui, porque se o garçom bater na cabeça dele, vai fazer qualquer porcaria, entendeu? Vai ser uma foto super geral, é bom aparecer a carinha da gente, então, essa máquina hoje que a gente tem na mão, super disponível, tem gente que toda hora tira foto, começa a exercitar, enquadrar, você quando vai tirar a foto da pessoa, estou vendo aqui, o meu quadro aqui, está vendo? Está o reis ao teto aqui, o enquadramento é esse, se ficar uma coisa assim, aí fica, pô, está muito teto, se você vai trabalhar na televisão, na Globo, na Record, sei lá onde, o diretor já vai começar a pedir, primeiro por causa de cenário, que vaza tudo, vai vazar a boa e tudo, então, no cinema e na televisão, a gente vai começar a ver enquadramentos, isso é que é o item que a gente está falando aqui, noções de enquadramento, composição, você botar a pessoa no meio da cena, não, espera aí, bota mais para cá, assim, para aparecer o fundo, sabe? Não fica, a composição é isso, não é? Você achar um quadro e, quando você vai gravar, claro, isso eu estou falando assim, se você é videomaker, que está fazendo as coisas sozinho, porque a gente começa assim, começa fazendo os nossos vídeos, os nossos filmes, você, que nem o Ricardo faz aí, edita, faz tudo, ele monta, bota o som, põe trilha, o diabo a quatro, muita gente trabalha assim, então, eu acho que você tem que começar a ver os enquadramentos, como é que você vai enquadrar, ou aquele fundo ali, está melhor esse aqui, ou está melhor esse aqui, deixa eu ver, se eu ficar lá no cara, também fica bom, não é? Então, é o mínimo que a gente pode, mesmo com o celular, porque a gente vai ter as câmeras lá, o César me falou que a gente tem uma Blackmagic, tem uma outra câmera também, eu acho que é uma Sony, ou uma Red, sei lá, tem umas câmeras ótimas lá para a gente testar, então, o curso, esse treinamento que a gente vai fazer, de operação de câmera, ele é, vamos falar muito sobre isso daí, primeiro, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando pega uma câmera, eu estou com a minha Canon aqui, vamos fotografar, falando, opa, espera aí, vamos ver se a lente está limpinha, deixa eu ver, se não precisa dar o... tem lá um produto, um papelzinho, o fupuque, que põe lá para soprar a lente, para limpar, porque se você começa a trabalhar com a lente suja, já acabou a tua diária, entendeu? você vai perder aquilo que tu fez, então, a primeira coisa, quando eu tiro a tampa da máquina, tu vai olhar, seja qual câmera for, né? Você tem que olhar se está tudo bem, aí vai olhar o ocular também, né? Essa aqui tem o ocular, ele tem um botãozinho aqui, né? De optria. Não sei se dá para ver. Está de optria, né? Porque você regula, porque eu... Eu, quando eu uso a câmera, eu tiro o óculos, eu consigo botar o grau do óculos, né? Ajustar. Eu conheço de gente que troca de câmera e não ajusta de optria, depois não sai, não sabe o que está ao fórum. É muita gente. Então, isso é loucura. Eu tenho uma história engraçada que o Manga, o Carlos Manga, querido, saudoso diretor, fez um filme lá com os Trapalhões, o Pelé, e no Maracanã, o Edgar fotografou, e aí ele pediu para olhar a minha câmera e foi lá, eu estava de uma hora no tripé, porque a gente usou muito o Stead Can também nesse filme, e aí ele botou o olho na câmera e falou, pô, quem é o cego que está aqui nessa câmera? A de optria estava totalmente errada para ele, né? Então, essas duas coisas, você olhar a limpeza do equipamento, se está legal e se regular essa de optria vai te facilitar metade do serviço, né? E daí a gente vai usar a câmera na mão, ou então vamos usar no tripé, então vamos lá, como é que põe no tripé? Tem que ver o bridge plate que encaixa direitinho aqui, dependendo do tamanho da lente, do peso da câmera, você vai ter que fazer uma, como é que se diz, um equilíbrio dela, né? É meio como a gente faz no Stead Can, né? Você põe a câmera no bridge plate, mais ou menos no meio, que você chega o bridge para trás ou para frente, né? Para ela buscar o equilíbrio. No tripé, a mesma coisa, quando você vai montar a câmera no tripé, tem o bridge lá, você regula o pino para travar o bridge, né? Para ver, aí você vê, dependendo do peso da lente, se for uma lente pequena, sei lá, uma 35, não vai ter muito problema, porque os tripés hoje são essas cabeças são super modernas, né? Equilibradas, e aí treinar, fazer as panorâmicas, o tilt, a pan, né? A mobilidade do tripé, né? Eu vou ensinar os truques de tripé também, que eu já usei uma vez, que é você usar o tripé, uma das pernas do tripé solta, né? Eu tinha um filme, que eu fui fazer um filme que tinha um cara operando um computador e a câmera, over the shoulder, né? O cara mexendo no computador e não tinha zoom. E o diretor falou, não, você tem que aproximar na tela. Eu falei, caralho, como é que vai fazer? Não dá para andar com tripé, porque não tinha carrinho. Então, eu afrouxei uma perna dele e a câmera caiu ali para frente, entendeu? E deu certo. Eu regulei o tilt, né? Para manter o equilíbrio, claro, cuidando do foco, né? Porque você tem que fazer na mão mesmo. E aí, aquela descidinha que ela deu com a perna do tripé, eu consegui fazer a aproximação na tela. O cara falou, pô, que legal, ficou bom. A gente fez umas duas vezes, né? Faz um plano e faz o segundo para garantir, né? Então, basicamente, é isso. Os apoios de câmera na mão, né? Aí tem assim, você vai entrevistar um cara, está todo mundo sentado. Aí você vai sentar também. Eu falei, pô, eu trouxe o tripé. O que eu faço? Aí você pega a cadeira, né? Eu faço às vezes isso. Vira a cadeira ao contrário, né? Aí tem o encosto da cadeira aqui. E aí apoia o braço em cima desse encosto e você fica confortavelmente, né? Olha lá, vamos lá, pode falar aí meia hora que eu vou segurar aqui numa boa, entendeu? Então, isso é uma das coisas. Se tem uma árvore, né? Você está entrevistando a pessoa lá no meio ambiente, numa floresta, num lugar lá, você não tem onde apoiar. Porque, assim, o tripé é fundamental para usar, né? Eu acho. Ou monopé. Tem muita gente que usa monopé, é legal também. E monopé, às vezes serve como estédio de câncer. Você fechar ele todo e botar a mão na altura certa, você anda com ele e fica perfeito andar com monopé. Fica ótimo. Então, se não tiver onde apoiar, tem uma árvore, você encosta na árvore para não ficar, né? Então, o câmera na mão tem vários recursos que você pode utilizar, né? Que vão te ajudar não ficar. Aí, lá em Curitiba, fazendo o filme com o Ju, a gente inventou... Ah, pega para mim lá aquela galinha lá, que tem um negócio de saquinho de areia. Por favor, Ricardo, obrigado. Então, aqui, eu tenho aqui um saquinho de areia, né? Que é... Que é aquele... Que segura, apoia a porta, né? Aí que foi. Não tinha o Stead Can lá na hora. Eu falei, pô, vamos pegar um saco de areia. Aí, o que aconteceu? Botou a câmera em cima do saco de areia, ó. Aí, lá fui eu andar com a câmera, ó. E não balança de jeito nenhum, sabe? Então, você tem... Aí, teve uma hora que eu botei a câmera no chão e o plano termina lá. Pousei ela lá embaixo, pronto, tem um plano lá. Então, são coisas que você vai... Eu estou pretendendo mostrar isso, né? Lá. A gente experimentar essas coisas, né? e a ABC disponibilizou também um mini-traveling, né? Para a gente mostrar como é que mexe, como é que anda no mini-traveling, como é que você se comporta em cima de um traveling, que às vezes você tem que dar... A gente fez o filme dos trapalhões que a câmera tinha que virar 180 graus. Começava o plano aqui e o carrinho ia andando e você tinha que andar em cima e ir virando a câmera para o outro lado, com o ocular, né? Porque naquela época... Agora você tem... Você não precisa ficar com o rosto colado na máquina, né? Porque é digital. O filme, quando era assim, era difícil, porque você... Se você tirasse o olho, você tinha que fechar o ocular, né? A gente chamava de câmera cega. Por quê? Se tirar o olho, a luz entra ali e vela o filme. Então, agora não tem esse problema. Agora você vira a câmera, a tela da câmera, né? Essa pequena que eu tenho aqui, ela é a tela toda móvel, né? Você vira a tela para lá e para cá, vira de cabeça para baixo. Então, aí tem o traveling, tem lá uma mini grua, né? Eu estou pretendendo fazer, no primeiro dia, na segunda-feira, todas essas experiências de câmera na mão, câmera no tripé, e grua no carrinho e vamos mexer com tudo isso daí. E provocar esses enquadramentos, a gente bota uma pessoa, bota... Eu estou pensando em levar até o boneco aqui, o sapinho, porque bota o sapinho no lugar para a gente enquadrar ele, para ver se ele está... Dá um close nele, dá um close. Vai agora, que plano é esse? É o plano médio. Bota o meio lá. Então, a gente tem uma coisa para mexer, para enquadrar, ou vamos usar nós mesmos, como geralmente a gente faz nos cursos, bota uns dois alunos ali para a gente enquadrar, para ver como é que enquadra. Aí tem esse quadro de a pessoa está lá... Deixa eu ver como é que eu faço isso agora, porque eu estou usando a câmera do computador para mostrar. Se você está olhando para lá, aí você tem que ir e o quadro fica meio, tem que dar o ar na frente do olhar. Isso aí é o básico beabá do enquadramento, correção certa. Mas tem os filmes modernos, agora que a pessoa está... Bota o... Como é? Bota a linha do final do quadro na quadra e ficaram, não, isso é o cinema moderno, tem essa história de cinema moderno aí. mas o certo é você manter o espaço à frente de cada elemento. Se for enquadrar o outro lado, quando enquadrar, tem que enquadrar para o outro lado assim. Estou olhando aqui meio de banda que não estou vendo quem está lá. Mas é uma isso, dar o espaço do enquadramento. Se a pessoa está olhando para lá ou para cá, se for um 45 graus, também. O certo é manter essa diagonal e falar sobre perspectiva. Você vai fazer uma cena na frente de uma igreja, aí o cara planta a câmera na frente da igreja, chapado, que a gente chama take chapado, é aquele que... Você não vê as laterais. Aí você fala, não, você convence lá o diretor que está fazendo o filme, vamos ficar um pouquinho mais para a direita para mostrar um pouco a lateral da igreja, o fundo da igreja. Enfim, a perspectiva é isso. Você buscar, como operador de câmera, até você chegar à direção de fotografia demora um tempo, porque você tem que passar por essa fase aí. Porque, se for trabalhar, por exemplo, na Globo, na Record, numa empresa dessa, você vai trabalhar de fone, vai ter uma pessoa te comandando, faz assim, faz assado, fecha mais, abre mais, cai mais para a esquerda, cai mais para a esquerda, tira a teta, é tu abaixar para limitar esse quadro que estou falando aqui, fica a linha do corte bem em cima, porque tem um boom aqui, vai ter alguma coisa ali para não entrar. então, o operador de câmera é diferente do... Como é o cara que nem você faz agora, que é web, não sei o quê. Mas todo mundo faz design, não é... Não. O Ricardo é o internetman, como é que chama? Então, a pessoa que faz tudo sozinha, que pega, edita, bota sonho e tudo, ele tem a visão dele como fazer. Aí eu falo, eu falo do curso também do olhar, essa coisa curiosa aqui também, o olhar, né, eu falo, o olhar e ver, é isso. O olhar, aí você, ah, olha aquela árvore ali, aí você olha, né, você, ah, pô, aqui é uma árvore, né, mas o ver, como você vai ver essa árvore? de que jeito que você vai... O Jaime Monjardim na novela Pantanão, né, em 1990, que a gente fez junto lá, o que tinha aquela coisa assim, ele botava os atores, aí eu ia enquadrar, aí o fundo, tinha mata do lado e tal, não sei o quê, mas tinha um céu que aparecia, estourava, aí eu falava, Jaime, chega um pouquinho os atores para lá, a gente, o ver é isso, se a pessoa não... É claro, quem sabe isso? Isso eu acho que depende muito da vivência que você vai ter como operador de câmera, né? Por quê? Você vai escolher, você chega num lugar, num local, claro que vai, se tiver um diretor de fotografia, um fotógrafo, ele vai dizer, a câmera aqui, tal altura, tal X, faz isso daí. Aí você pode humildemente essa é uma questão que a gente tem que levar muito a sério quando estiver trabalhando com uma equipe, né? Quando tiver outras pessoas, tem o diretor, o produtor, o fotógrafo, todo mundo lá, uma equipe completa, né? Nesses filmes que eu fiz aí, eu fiz oito longas dos Trapalhões, tinham 120, 150 pessoas cada vez, entendeu? Então, maquinistas, são cinco maquinistas, cinco eletricistas, sabe? Uma galera gigante. O Pantanal não tinha tanta gente. O Pantanal, a gente não tinha nenhum gerador. Eu estava contando isso hoje, que a gente trabalhava com a luz do amanhecer e a luz do entardecer. E tinha três horas de almoço, porque o meio-dia, aquela luz horrorosa, que faz com a sombra de panda, né? Nos olhos e tal. Então, a gente acordava bem cedo, às seis horas da manhã, a gente já estava nos sete de filmagem, de gravação. E às onze horas a gente ia para almoçar e às três da tarde a gente voltava para filmar de novo, para pegar o outro Porra do Sol, que é um outro ângulo de luz bonita, da luz de Deus, que a gente chamava assim. Então, a gente usava rebatedores espelhados, olha que loucura, para fazer o contra-luz. Botava espelhos gigantes, não de vidro, mas esses têm os espelhos aí de plástico, metálico, sei lá, ou então aquelas folhas laminadas, e de longe, para fazer um contra, o cara pegava fora de cena, pegava para ter um contra-luz, e ficou uma luz bonita por isso, entendeu? Porque a gente usou a luz, que lá não chove quase nunca, teve um ou dois dias só que a gente pegou chuva lá no Pantanal, tivemos muita sorte. Enfim, o teu olhar para sugerir. como não tinha fotógrafo, era eu que falava, porque eu era o Câmara, e o Chico Boia, o Adriano, e tinha uma outra galerinha que ajudava também com os rebatedores lá, que é uma equipe bem chuta para ir fazer essa novela Pantanal. O Jaime não deixou levar o Steadicam, eu fiquei com ele, pô, cara, vamos levar o Steadicam, aí não tinha, porque era muito caro, isso foi em 1990, ainda a locação do Steadicam era caríssima, ele não conseguiu levar. Então, a gente fez tudo câmera na mão, era uma Ikegami, sei lá, era uma câmera dessas, a Scancord, que bota fitinha na câmera, com cabo de 100 metros, aí tinha um monte de gente puxando o cabo que saia com aquela câmera segurando na alça, aí tinha uns planos que tinha, a loucura que a gente fez, tinha uns planos que tinha que fazer, o plano G, que ele queria fazer um plano do enterro do cara com o enterro passando na fazenda. e tem que ser uma câmera alta, não tem grua. Falei, não, Tom, sobe no praticável, aí sobe no praticável. Não, mas a câmera tem que andar com o enterro. Eu falei, pronto, peraí, vai a câmera andar em cima do praticável com o enterro, aí fizeram umas alças, botaram as madeiras embaixo do praticável e botou uns 10 homens ali e o praticável andou voando, sabe? Eu com a câmera em cima, na mão, segurando um tripé catracado, que é o tripé para poder me apoiar, senão eu ia cair lá de cima, eu tinha que segurar uma coisa, uma mão no tripé para me apoiar e outra para fazer um plano, a câmera andando em cima do enterro que passava ali. então a gente fez coisas incríveis, sabe? Inventamos o tapete mágico que é uma câmera baixinha e na varanda, a varanda do Pantanal da Fazenda Rio Negro, lá da Sicília, a Rondon, aquela minha gente querida lá do Pantanal, nunca mais vou esquecer, foram momentos incríveis que a gente viveu ali porque a gente não tinha, imagina, em 1990 ainda não tinha celular, nem telefone tinha na fazenda, a gente falava com a com a cidade, com o rádio, alô, câmbio para saber e tal, aí a gente descobriu, mandaram notícia da manchete dizendo que a novela estava ganhando audiência e tal, então a gente comemorava, a gente ficava numa felicidade louca lá de estar fazendo um bom trabalho, né? E o tapete mágico, a gente sentava em cima de um tapete, a varanda era um chão daquele vermelhão, liso, né? Então, botei uma três tabela, botei um saco de areia e tal e agarrei a câmera e o Marzo e a Jussara, sei lá, vêm andando pela varanda e a câmera contra a Planger, né? A câmera bem baixinha, né? Eles andando ali e a gente recuando com quatro caras puxando. Essa foi a verdadeira puxada de tapete, né? Os caras puxando o tapete e a câmera vai como se fosse um traveling, A gente não tinha traveling. Então, eu acho que a ideia de você como operador de câmera hoje que facilitou tudo, né? Eu já boto um cartãozinho na câmera e psh, vambora. Tu olhar no Ficou Bom apaga, né? E faz de novo. Aliás, eu acho, eu recomendo nunca apagar antes de você ir para olhar, porque às vezes tem uma coisinha que ficou, que está bom e dá para emendar naquilo que você fez que ficou todo bom, né? E são recomendações que a gente faz como... Mesmo quando a gente está fazendo novela, seriada, essas coisas lá que eu fiz lá, imagina, Malu Mulher, bem amada, plantão de polícia, carga pesada, parabéns para você, obrigado, doutor, sei lá o que mais, sei lá, Lampião e Maria Bonita, isso tudo foi Globo, né? E tem outras coisas lá também, parabéns para você, que o Daniel fez também, dirigiu, o estúdio, são três paredes, parabéns para você, era Marília e eu... Não, não, Quem Ama Não Mata, que era Marília, Pera e o Cláudio Marzo, e o cenário, né? Tinha sala, cozinha, era o apartamento todo, mas tinha uma cena na sala, que era a discussão deles, que um ia matar o outro, sei lá, nem me lembro mais quem é que morreu ali, aí o Daniel mandou fechar a quarta parede, fechou o cenário todo para poder a câmera girar, eu estava já usando o Stead Can nessa época, isso foi em 80, acho que em 81, e aí eles discutem dentro da casa e a câmera gira, e o cabo, vem o cabo da câmera, que era tudo ligado lá no corte e tudo, o cabo da câmera era aéreo, o cabo vinha por cima do cenário, olha que loucura, e só eu e o cara do boom que ficamos dentro do cenário, porque não tinha, a televisão não usa foquista, não tem um foquista, era a gente fazer o foco lá e pronto, e a câmera gira todo no cenário para mostrar que está dentro do apartamento mesmo, como se fosse, porque nunca aparece a quarta parede, o Daniel teve a ideia com o Mário Monteiro, fizeram a quarta parede, botaram, e a gente usou a câmera dentro para fazer essa sequência toda girando 360, vamos dizer, dentro do sétimo. Então, por aí vai, aí depois, o que vai ter mais? A câmera, sua namorada, esse eu achei bonitinho, porque assim, eu acho que a câmera, porque o operador de câmera, ele tem que tratar a câmera como se fosse a sua namorada, você tem que ver lá, esse último filme, longa, premiado, com o Beto Branche, a Camila Pitanga, o Renato Siasca, dirigiu junto com o Beto, que a gente foi lá para Santarém, no Pará, filmamos o filme quase todo lá, filmamos alguma coisa no Rio de Janeiro também, era uma Penélope a câmera, era uma Tom Prod, 35 milímetros, eu nem conhecia a câmera, mas a câmera foi alugada em São Paulo, aí cada dia ela dormia no quarto de um assistente, né? Então, era o Ricardo Chanel, tinha a Joaninha, tinha o outro menino lá também que ajudava com o Stead Cam, então, aí de manhã, a gente, quando ele botava a câmera no set, a gente dava bom dia para ela, bom dia, minha linda, e tal, sabe? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque uma câmera que custa mais de 100 mil dólares, então, como todo equipamento hoje, se for mexer com equipamento profissional, é tudo muito caro, essas Sony, por isso é legal alugar, quando chegar o momento que você tiver uma certa bagagem, você precisa fazer um trabalho melhor, com apresentação melhor, você aluga, né? As diárias são caríssimas e tal, mas o cuidado, a atenção, em trocar uma lente, em guardar, por isso tem um assistente de câmera, a pessoa importante, que tenha cuidado quando vê, botar a lente, olhar no fundo, na frente da lente, se ela está limpinha, olha o gate para ver se está legal, eles botam a antena para ver se não entrou sujeira nenhuma, isso é fundamental, porque tem que cuidar como se fosse, eu falei, cuidar como se fosse a namorada, né? Você tem carinho, às vezes até faz um carinho na câmera também, vamos lá, filmar agora, isso é a brincadeira que a gente faz, né? Hã? Já tem quanto tempo falando? Nossa, eu falei para a câmera, não, deixa eu só concluir então aqui, cuidados básicos, manuseio do equipamento, regulagem do tripé, dicas de apoio, câmera na mão, parada e em movimento, eu falei disso tudo agora, né? Equilíbrio e sensibilidade, aí tem o traveling, que a gente vai ver também como é que equilibra a sensibilidade e tudo, aí vão ter, eu consegui dois equipamentos bons, diz Ted Kahn, um do Flávio Grutz, que foi um meu aluno, querido, tenho o maior carinho por ele também, porque ele fez o curso em outro evento de Ted Kahn, que eu dei aula, fiz o treinamento dele lá, ele hoje está trabalhando em vários filmes, e está bem qualificado aí para o trabalho, ele vai, ele ficou de levar terça e quarta, o Ted Kahn, para fazer demonstração, e a gente mostrar como é que monta, como é que equilibra, como é que opera, né? Terça e quarta. E na quinta e sexta, vem o Heron, Heron de Paula, que é um outro operador de Ted Kahn, também que fez curso comigo, agora ele já está dando aula também, é uma pessoa muito legal, ele está vindo com o Ted dele, então a gente vai ter, a gente vai conhecer dois modelos de Ted Kahn, diferentes, né? e vamos treinar como é que, para capacitá-los, né? Nesses quatro dias de Ted Kahn, o primeiro dia a gente vai falar sobre a operação de câmera na mão, né? E no tripé, nesses equipamentos aí, né? No Trevelin, na grua, tem uma mini gruazinho lá, para a gente ver como é que vai fazer funcionar, e nos outros quatro dias, para terminar a semana, quinta e sexta, é o Heron, Heron de Paula, que está vindo com o Ted dele, e vamos ter um treinamento com dois equipamentos, isso é um luxo, né? Porque geralmente é um equipamento só que está... Eu tenho um Ted Kahn do dinossauro, né? Daquele dos anos... dos anos 80, 90, que é um Silver, que eu vou levar para a academia para mostrar como é que era o Ted antigo, né? Eu não sei nem se dá para operar, a gente pode até tentar botar uma câmera nele para ver como é que era. Que eu balance o sistema de equilíbrio, o balanceamento, a regulagem do colete, enfim, a afinação, porque o Ted Kahn, eu falo que é um... é como se fosse um instrumento musical, né? É que nem um violino, que você tem que afinar as cordas do Ted assim, você bota ele no tripé para fazer o balancinho dele, né? Ajuste frontal, ele faz aquela regulagem vertical, né? Que ele anda para frente e para trás, se a câmera pode cair para frente ou para trás, você aproveita, já nivela no padrão do corte, onde você vai filmar para ver se não ficar dando muito teto. E tem o lateral, né? Tem o tilt e tem o horizontal, aí chama horizontal, né? Porque ele anda para um lado e para o outro. Aí você faz a regulagem também, para a câmera regular, e ela ficar num nível. No Ted tem um aparelho, acho que vocês conhecem, tem um nível de pedreiro, né? Aquela bolhazinha que você vê se está no nível ou não. Aí, quando você acaba de ajustar isso, aí você vai ajustar o braço, o colete primeiro, aí vai fazer o colete, faz o ajuste. Como a gente tem quatro dias para fazer esse experimento, né? Vai dar bem tempo para mostrar, vestir cada um. Vamos ver a tolerância, que você monta um peso em cima, né? Se bem que as câmeras hoje estão bem mais leves, né? Mas eu trabalhei com câmera, com o Ted era 30 quilos. Eu falei, meu Deus, se eu ficar... Eu peso 70, teve um dia no aeroporto lá com a Betis lá em Brasília, os caras... Ah, quanto pesa, quanto pesa? Eu subi numa balança, eu estava com 100 quilos. Eu falei, nossa! Eu nunca me senti tão pesado na minha vida, né? Mas se você fica... Quando você monta o equipamento broadcast, né? Porque na época era uma Panavision que a gente tinha, né? Essas big câmeras, né? E aí pesa... Mas hoje em dia você trabalha com um equipamento mais leve, mais fácil de tolerar. E eu acho que é isso, né? E vou agora... Né, César? Eu acho que agora pode abrir para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Isso mesmo. As pessoas agora podem fazer suas perguntas, esclarecer, para a gente, depois disso, poder terminar. É assim, hein? Eu vou aproveitar e beber uma vinha aqui. A gente vai ter monitoração nesses estédios? A gente vai ter um videolink com eles? Ou vai ser cabo? Como é que vai ser isso? Não, estamos com o videolink. Tá. Beleza. E deixa eu até comentar também, Lula, eu tenho um gimbal, aquele Zium Crane 3. Ele segura, inclusive, câmera de até 6,5 kg, né? Eu já estive com ele, inclusive, lá no curso da ABC, mas a gente tinha um problema sério que não conseguimos resolver, que é justamente da bateria, porque aquela 6K, a Blackmagic 6K, de lá, ela funciona com aqueles estibolões, né? Da bateria. E aí, a solução de botar aquela bateriazinha Canon e ela durar 10 minutos, entendeu? Foi um negócio, e a gente teve até uns problemas, assim, de partir para algumas coisas para a mão, porque... É coisa de diretor, né? O cara tinha feito a decupagem com um Trevelin, não tinha um Trevelin, eu botei o gimbal na roda e ele achou que o que dava para... O que era para Trevelin tinha que fazer com o gimbal. A primeira coisa foi isso. Entendi. E a gente teve esses problemas também, né? Mas, assim, que eu estou pensando em levar. Eles têm os motores de foco e zoom também. Ah, que legal. Não sei se você conhece esse. Leva ele, leva ele para a gente ir lá e fazer um teste. De repente, com uma outra câmera, não sei, né? É, eu posso levar uma mirrorless que eu tenho, né? Mas ele tem um bracinho também que eu nunca nem peguei, nem botei, mas, assim, ele seguraria uma Alexa Mini, ele segura uma Ursa, entendeu? E ele tem umas pegadas também para botar em grua que eu queria aprender como é que é isso, como é que são essas coisas. Que eles têm aquela coisa de parafuso para encaixar. Vamos lá. Essa cranezinha que tem lá, essa Mini que tem lá, ela é capaz de ser muito boa para fazer encaixar esse teu equipamento. Tem que levar mesmo para a gente poder dar uma testada lá. Vai é o lugar ideal para a gente fazer esses experimentos, né? Leva lá, porque a gente vai ver, todo mundo vê como é que é, né? Eu acho que vai ser uma boa você levar, né? Quem tiver, aliás, eu recomendo, quem tiver câmera, eu estou levando, eu estou levando, deixa eu pegar esse mini-esteadzinho. Eu tenho esse mini-esteadzinho aqui, que é um chinês, né? Não é o nome dele? Vodlan. Vodlan. Eu comprei em São Paulo, né? É um stead que é, ele tem regulagem aqui, eu uso com a Canon, né? Boto ele aqui, balanceio direitinho, essa T5i, 5 Ti, sei lá, como é que é o nome? T5i. Ela tem foco automático, então é uma maravilha, porque se você anda com ela e você põe na tela, clica na tela o objetivo que você quer, o foco, ela fica, faz o foco, você sai andando, ela vai fazendo o foco, é uma maravilha, né? O meu assistente de foco está usando a própria câmera. Mas ele é legal para mostrar que tem esse balanço lateral aqui também, está vendo? Você solta o freio aqui, né? E aí o bridge plate vai para frente e para trás, eu acho que estou travando, está vendo? A câmera aqui em cima, aí dá para, que nem ter o gimbal, né? É claro que tem um ajuste para balancear e tudo, né? E o importante de fazer bem funcionar os equipamentos é você aprender a afinar, né? A afinação, a regulagem, né? E, enfim, eu acho que é isso que a gente vai ter esses quatro dias. Eu tinha pensado, eu falei, ah, dois dias de câmera na mão, mas eu acho que no primeiro dia a gente fala tudo que é câmera na mão, câmera de pé, para ficar esses quatro dias a gente fechar o foco nessa situação dos gimbals, do steadcam e tudo, né? Vamos ver dois equipamentos bons lá. Eu estou levando mais um antigão aí para mostrar como é que era lá naquela época, né? E eu acho que vai ser legal porque vai ficar aberto para a conversação, né? Porque tem... Cada um tem uma ideia. Eu fiz uma workshop lá em Joinville, lá em Santa Catarina. Foi legal. O cara levou um stead que ele fez em casa, com as molas, sabe? Com elástico. Eu falei, puta, que legal. Aí ele perguntou, ele pode levar? Ele leva. E a gente testou e funcionou legal. Ele fazia meio um barulho, um ruidinho lá, mas que dava jeito de ajeitar. Então, eu acho que tudo que for criativo, se a pessoa tem alguma coisa em casa, fora esses equipamentos sofisticados, né? Que a gente tem, para inventar coisa. Pendurar a câmera numa corda. Eu estava mostrando para o Ricardo que eu fazia um low mode. Eu uso uma pá de lixo lá embaixo, aí bota a câmera em cima da pá de lixo, a câmera vai arrastando no chão, assim, sabe? Você consegue fazer uns planos bem baixos. Tudo dá. Eu sei que, claro, ah, mas isso aí não é... Porque é o jeito brasileiro, né? O Joel Barcelos fala uma coisa muito engraçada sobre isso, que diz assim, o brasileiro e os gringos não sabem improvisar. Eu fiz o sítio do Pica-Pau Amarelo a primeira vez, e foi na TV Educativa, e o Josemar Fernandes era o iluminador, e aí tinha que iluminar uma noturna no sítio. Aí ele ficou, puta merda, aí chegaram os caras, os engenheiros da Fundação Conrado Adenauer, que doaram os equipamentos da TV Educativa. Esse fato é muito interessante de contar, né? O Josemar subiu, fez os eletricistas subirem nas árvores e amarraram os refletores lá em cima, nos galhos mais altos, e fez aquela luz como se fosse a luz de lua, o difusor e tudo, né? Jogou um refletor para cá, o outro para lá, e os gringos ficaram olhando e falaram, putz, como é que os caras fazem esse negócio subir em árvore para botar refletor, entendeu? Os caras, no mínimo, iam usar aquelas gruas, que a gente vê da light aí, aquelas coisas que botam refletor em cima e tudo. Na época do... Isso foi em 74, 75, sei lá, os eletricistas subiram nas árvores para botar refletor. Então, o gringo, né? O pessoal que trabalha fora, eu acho que agora eles já estão mais criativos, que de tanto filmarem aqui também, já viram como é que a gente faz, né? Eles tentam fazer também alguma coisa nesse nível, né? Mas a gente improvisa tudo. Não tenho dizer... O Dib sempre falava assim, não tem e não dá. Não tem e não dá. Vamos fazer. O Dib faz uma grua sentada numa gangorra, botar nos pau deitado lá, num filme lá que ele fez com o Glauber, ele sentou lá com medo danado de cair daquela merda lá, sentou num pau e aí subiu um monte de gente para ele fazer uma câmera subindo, entendeu? Foi numa gangorra. Ele fez uma gangorra de improvisada, com madeira. Então, eu acho que a gente tem essa capacidade de improvisar, né? Eu acho que esse é o barato do brasileiro. E eu, por causa da minha experiência, né? De ter feito documentário, musical, festival da canção, eu trabalhei com novela, com a Globo, filmes, né? Não, aí o fato mais importante, o Edgar foi fazer, o Edgar Moura foi fazer uma série da Globo, esse parabéns para você, e aí ele me viu operando a câmera e falou, pô, você tem que fazer cinema. Eu falei, me leva agora, pelo amor de Deus. Aí eu fiz o próximo filme que ele fotografou, que foi O Cangaceiro Trapalhão, né? Ele me convidou para ser um dos operadores, né? Eu operava uma câmera e eu operava a segunda câmera. Que, na época, eu tinha, imagina, assistência de Jacques Chewis, né? Que foi ele, o Nonato Estrela, fazia assistência do Edgar, né? Tinha o Azambuja, que era o segundo assistente, que carregava os negativos. As BL-3 zeradas que chegaram da Alemanha, né? E foram direto para Caatinga. Esse troço foi tão engraçado. E, quando abriu a caixa, aquela poeirada lá, negou, ai, meu Deus do céu! As câmeras novinhas, né? Aquelas BL-3 zeradas. A gente, com medo da poeira, todo dia tinha que limpar tudo para guardar. Por isso que eu falo, que a câmera namorada é o cuidado que você tem para elas durarem muito, né? Você tem que cuidar bem do seu equipamento. Antes de guardar, limpar, tirar poeira. Tem que fazer isso sempre. Porque, se você cuidar, você vai ter durante muito tempo o equipamento, né? Então, é isso. Tem alguém mais aí perguntar mais alguma coisa? Não. Eu queria perguntar para o César, vai ter um lanchinho, um cafezinho, um negócio, um biscoitinho? O cara não para, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou aqui em uma produção de uma outra aula, mas estou curtando. Enfim, café a gente sempre faz. Está certo. Então, está bom, né, gente? Eu agradeço vocês aí que estiveram aqui junto. Muito obrigado. Se alguém quiser ainda perguntar mais alguma coisa... Professor, você falou sobre café, só para saber, até para a gente preparado para... porque são de um mais seis, né? Vai ter algum... Tem algum intervalo de dez, quinze minutos, alguma coisa assim, ou não é direto? Com certeza, né? Né, César? A gente dá um tempinho lá para ir fazer um lanche e tudo. Sim, é. Isso aí é... É uma... É uma coisa conjunta, né? As pessoas falam... Gente, vamos no tempo de dez minutos aí que eu vou... Um baraco aí, né? É. Lá fora comer um sanduíche, alguma coisa. Na hora, as pessoas... Na hora, esse tempo voa também, né? Também quatro horas, também o tempo voa, gente. É verdade. É verdade. É, mas é bom fazer. A gente dá uma paradinha para o tempo, né? Beber uma água, para tomar uma oferta. Ou ir na rua lá, comer alguma coisa, né? É, aqueles lugares tudo perto ali, muito pertinho das coisas. Professor, a gente vai ter acesso ao conteúdo que a gente vai estar gravando? Não entendi o quê? A gente vai ter acesso aos arquivos que a gente vai estar gravando, fazendo esses testes? Ah, sim. Eu acho que depois a gente exibe, né, César? É, com certeza. Depois que a gente quiser os testes, as coisas todas, a gente pega... No regulamento, a gente grava. É, eu estou pensando assim. Nos últimos dias, nos dois últimos dias, com o treino, que a pessoa tiver treinado, a gente programa um... marca um plano sequência para cada um fazer. A gente faz com claquetinha, dizer, olha, fulano, né? Vamos lá. Faz o movimento pra ver... Que aí depois a gente assiste, comenta, né? Tá bom, não tá? Pode melhorar, né? Eu acho que tem que gravar alguma coisa, coisa pouca, né? Porque o Esté de Câncer não fica, sei lá, cinco minutos com ele montado. Tem que ficar, tem que fazer coisa de dois minutinhos, um minuto e meio, sabe? Coisa bem... Pra fazer um plano sequência, pra ver a movimentação, como é que faz. a gente usa nós mesmos, como tem as cadeiras e mesa, um levanta e vai até lá no quadro, volta e a gente faz uma movimentação de plano sequência pra ver como é que tá indo. Tem uma escada lá na casa, lá na academia, mas eu não sei se a gente deve usar ou não. Eu acho que é uma... Isso é um segundo curso, porque primeiro a gente tem que tentar se equilibrar com o Esté de Câncer e tentar enquadrar sem balançar muito, né? Porque mesmo ele estando flutuando, você tem que ter o cuidado com a mão. Isso a gente vai treinar bastante. A plavidade da mão pra operar o Esté de Câncer não deixar balançar nem nada. Acho que... Lula, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é a gente vai ter os ajustes dos coletes, né? Isso. A gente vai ter dois professores lá que vão levar os estédios deles, a gente vai ter essa noção do ajuste do colete. Isso. E todas as aulas vão ser feitas na escola? Vai ter algum momento que a gente vai sair e fazer alguma imagem fora? Não sei. Não vai ser feito na escola. Porque a gente vai fazer tudo lá, né? É, ela tem motivação. Talvez ali nas cá, ali por fora, ali que tem aquele jardim, a gente pode fazer alguma coisa ali, mas não dá pra ver o monitor, né, César? Se ficar lá embaixo, não dá pra ver, né? Tá sim. O câmera tá com o monitor... O monitor tá lá em cima, o monitor não desce, mas você pode ver... Não, eu sim. O monitor fica lá, mas eu digo assim, dá pra gravar e depois a gente vê lá. Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Então, pronto. É, no máximo, a gente vai ali no jardim da escola, entendeu? Que tem uma... Tem até uma escada lá, mas eu acho que... Não sei se a gente vai... Vamos ver como é que vocês se comportam, né? Se estiver bem nos equilíbrios, nos balanços e tudo, se estiverem operando direitinho, aí a gente tenta fazer uma... É, eu acho que... A gente tem que treinar também o assistente do operador de sede de campo, porque é assim, enquanto um tá operando, um aluno tá operando, tem um outro que vai atrás segurando no colete pra avisar que se tem um degrau, cuidado pra não bater, não subir no cabo, que tem o... Eu chamo de goleiro, sabe? O operador de sede de campo tem um goleiro, tem um cara que tá junto com ele, que é, na verdade, não é o foquista, né? O goleiro é um maquinista, seria, no caso, um maquinista, que, como eu opero no filme aí, vai um cara pra não deixar... Se acontecer alguma coisa errada, você não cair no chão, né? Porque cair no chão do estédio é terrível, né? Então, você tem uma pessoa que vai te cuidando, ainda mais quando você tá andando pra trás, você não tem retrovisor, então, é um plano que você tá recuando, então, vem uma pessoa te guiando. E aí você, pra olhar, dizer, ou te toca no braço, aqui, ó, vem pra cá, ou vai pra lá, entendeu? A gente meio que sinaliza, tem que treinar isso, tem que pra... A gente... Nós mesmos, operadores de sede de campo, um ajuda o outro, né? Pra ver... Vai ter na hora, vai ter uma pessoa que vai cuidar, vai ser o goleiro, né? Pra segurar a onda do operador de sede de campo, né? E uma outra dúvida que eu tava também, é pro Lula e César, esse curso de operador de câmera, eu não sei se ele teve no primeiro trimestre, mas, tendo esse trimestre agora, a gente já fica disponível pra participar dos curtas desse segundo trimestre do ano? Como é que funciona isso? Funciona assim como você falou. Você vai ficar disponível pra participar do curto. Show, beleza. O Lula, vocês me escutam? Sim. Ah, eu tive a impressão de ter visto há um tempo que o curso era à noite, aí mudou o horário à tarde, é isso? Ou eu que... É, mudou o horário agora. Eu achei que era das 14, mas eu vi agora que é às 13, às 17, né, César? Vê aí, confirma. 18, tô vendo? 18, tá. 13 é 18. Beleza. E... E você tá ligado naquele Spreefly, aquele... Que é tipo um gimbal também, mas a galera usa muito, assim, em produções maiores, acho que a Bia deve saber, que é pro... É meio um quadrado, assim, né, e a câmera fica no meio, você sabe, sabe, tá ligado, né? Sim, também. Eu não sei se a gente vai ter esse equipamento, né? Não, beleza. Que é um quadrado. Freefly, Freefly. Freefly? Não tem, né? Ah, tá, sei qual é aquele arco que... Isso. Não sei qual é, tá. Eu não sei se o Flávio Gruti, que é o menino que vai vir na terça e na quarta... Tem, conheço. Eu acho que ele tem esse daí. Tu conhece o Flávio, né? Conheço. Então, eu acho que tem, eu peço pra ele trazer, então. Eu acho que eu vejo a galera no cinema, mas independente, usando mais o Freefly do que o próprio TED, porque o TED é muito mais caro, né? Não, eu só queria saber se você tinha um conhecimento desse também. Beleza. Tem também o Easy Rig, que é aquele que é um colete que tem uma varia de... Possível, né? É, o escorpião, né? Chama de escorpião, né? É um fio que você ajusta, né? O balanço dele, pra câmera ir flutuando. Mas eu acho que ele fica muito pendular, sabe? A câmera fica balançando muito nele. Então, talvez... Tem um jeito de... Mas eu acho que é meio pra você ficar meio parado, não é pra tu sair andando com ele, entendeu? É. Esse... O D-Rig é pra você, no máximo, fazer uma panzinha, virar, entendeu? Pra você não ficar com a câmera carregando no peso nela, né? É, muito pesado. Ele tira o peso da câmera pra você operar ela na mão sem carregar o peso, né? Entendi. Aí você falou que vai ter uma mini-grua lá também, é isso? Tem, no estúdio tem lá. Uma mini-grua, que a gente vai experimentar botar a câmera em cima pra ver os movimentos, como é que a gente faz, né? Mas é sem operador, né? Só com a câmera instalada, né? Isso. Você põe a câmera lá e a gente vê se tem uma telinha pra ver, né? Ou operar, ou vamos ver no monitor, né? A gente pode virar o monitor e ver o movimento da mini-grua sem... Não sei se ela opera de cabeça, tilt, né, César? Eu acho que não, né? Ela é reta, ela é plana. Qual é o modelo dela? Ah, gente, o Hansa levou essa mini-grua lá, a mini-grua tá lá, mas a gente tava filmando e eu não tava... Eu não tava dando certo, né? É daquelas da Matédio? É, eu acho que é uma da Matédio. Ela tava... A gente nem usou nesses filmes, ela tava lá, mas é uma mini-grua de dois metros que você bota em cima do... Não, é onde vai só a câmera ali, entendeu? Vai a câmera, exatamente. Tem a cabeça nela, a cabeça prende na brua. Entendeu? Entendi. Ali você bota a câmera e você tem os movimentos da cabeça também, né? Isso. A cabeça é fluida, entendeu? É. Tem utilidade, alguma utilidade tem, né? Porque ela vai... Ela fica de low mode e sobe pra uma altura de dois mil metros e meio por aí. É, dois metros, eu acho. É. Eu sempre usei. Ela tem peso, tem tudo dela, né? Ela é pequena, mais eficiente. Eu gosto daquelas coisas. Já usei várias vezes aquele equipamento. Pra estúdio é muito bom. Pra estúdio é bom, né? Quando a gente vai fazer alguma cena de produto, né? Que você faz daqui e sai pra ali... Não, aí mesmo, filmar a mesa, pessoas na mesa, enfim. Tem uma série de utilidades, com certeza. Entendi. E essas coisas mais técnicas, assim, tipo distância focal, marcação de foco, enfim, você pretende falar também ou vai ficar mais atento só aos equipamentos? Eu acho que a gente vai ficar mais atento à operação de câmera, sabe? Entendi. Foi... Eu acho que a gente vai cuidar... Por quê? É claro que a gente vai botar um foco médio, né? Eu não sei porque tem algum rádio que vai um controle de foco, mas eu acho que não é o caso. Aí vai ser o curso do foquista, né? Vamos lá, vamos dizer assim, né? Mas vamos pensar que a gente vai trabalhar com foquista. Então, eu acho que é mais o que a gente vai focar mesmo, a nossa situação, falar em focar, né? Vamos focar mais na operação de câmera mesmo, né? Claro que a gente vai fazer alguma imagem buscando um diafragma confortável, né? Para ter profundidade de campo e tudo, né? Porque, como é demonstração de operação de câmera, a gente não vai falar muito disso de... Vamos falar de janela, de... Profundidade de campo, essas coisas que tem, né? Isso aí fica para a parte da fotografia, né? Que aí o Edgar, o Afonso Beata, a galera aqui está mexendo com essa parte mais delicada. Estou. Está bom, meus amigos. Que bom ouvi-los e poder trocar essa ideia com vocês aí. Eu não sei, só tem seis pessoas, né? Aqui, não estou vendo mais gente. É, César? Mas a gente já... Mas já tem a turma fechadinha. Vai ter mesmo o curso? Ah, é. Tá, né? Vai ter o curso, sim. Vai ter o curso, já tem a turma fechada. Então, ótimo. Vai acontecer. Eu fico feliz. Agradeço a presença de vocês aí. Tem um cara aqui que é da tchau. Espera aí, sai daí, pô. Então, vamos lá. Até segunda, né? Valeu, professor. Até segunda, então. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E vamos lá. Vamos curtir. Porque eu acho que isso, para mim, vai ser uma coisa deliciosa de fazer. Porque a gente passar o conhecimento que a gente tem é a melhor coisa que pode ter, né? Então, vai ser bom trocar essa figurinha com vocês lá. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau. Beijo pra sozinha também. Até segunda. Até lá. Tchau. 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 Tchau.